Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e assim, fantasia é o meu gênero literário favorito. Então eu pensei, por que eu não separo algumas fantasias em algumas listas, em alguns tópicos, e trago pra vocês essas indicações? Então esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo trazer aqui pro canal, falando de fantasias específicas, e esse vídeo aqui vai ser de fantasias pra iniciantes, que são aqueles livros em que existe a presença da fantasia, mas que ela não é tão elaborada, não é tão desenvolvida, ou que não é assim muito complexa, sabe? Que não tem um foco muito profundo nessa fantasia. Não exatamente romantasias, porque eu quero trazer um vídeo de romantasias também, que são aquelas fantasias que o foco é o romance, mas aqui não, são fantasias que são mais leves, fantasias mais tranquilas de ler, mais fáceis, pra quem não tá acostumado a ler livros de fantasia, conseguir compreender direitinho, e ter a possibilidade de gostar e de adentrar no universo desse gênero literário, que é o meu favorito. Eu separei então 20 títulos pra trazer pra vocês, alguns deles são livros únicos, stand-alones, alguns são duologias, trilogias, séries, mas eu optei mais por livros de séries menores, ou stand-alones e duologias, porque quem não tá acostumado a ler fantasia, dificilmente vai querer ler uma série muito longa, assim, né? Enfim, tô empolgado pra contar toda essa lista pra vocês, então, antes da gente começar, já curte o vídeo ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, se você tá aí pelo celular, ali na área de comentários, arrasta pro lado, e vai lá no Hype, pra hypar o vídeo, isso ajuda muito com que os vídeos de canais pequenos sejam mais recomendados aqui dentro da plataforma do YouTube, então isso vai ajudar com que o canal cresça e chegue a mais pessoas. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, ou algum desses livros que eu vou mencionar aqui, você pode utilizar meu link, que sempre fica ali embaixo na descrição do vídeo, a Amazon é um site que eu recomendo bastante pra fazer suas compras, e você comprando com o meu link, você contribui com o meu trabalho, e você pode comprar qualquer coisa no site da Amazon, não precisa ser só livro. Só que todo o processo de compra tem que ser feito depois de entrar no link, se já tiver alguma coisa no carrinho, daí não funciona. E pra continuar acompanhando as minhas atualizações de leitura, me siga nas minhas redes sociais, todas elas são arrobaluckfichels. Vamos começar, então, essa lista aí de fantasias pra iniciantes, pra pessoas que não estão muito acostumadas a ler fantasias. O primeiro livro dessa lista, então, de indicação pra vocês, é Minha Lady Jane. Eu tô indicando esse livro aqui agora, que eu já li ele há bastante tempo, porque saiu uma série dele no Prime Video, uma série baseada nesse livro. Esse livro aqui, ele faz parte de uma série, mas cada um dos livros são independentes, porque eles contam histórias de Lady Janes que a gente conhece, ou da literatura, ou da nossa história real. Aqui é a história da Lady Jane, que viveu lá no século XVI, na Dinastia Tudor, quando o Rei Eduardo VI tava prestes a morrer. Na história real, a Lady Jane se tornou rainha, e poucos dias depois ela foi decapitada. E essa história aqui vai contar, e se a Lady Jane não tivesse morrido? Mas o que que isso aqui tem a ver com fantasia? A gente tem um livro histórico aqui, mas que também é uma fantasia, porque tem algumas pessoas aqui que são amaldiçoadas. Elas são amaldiçoadas de forma que elas se transformam em animais. Mas a coisa mais legal aqui desse livro, que faz com que eu queira indicar pra todo mundo sempre, é porque ele é muito divertido. A protagonista e a história, enfim, todos os personagens, são muito engraçados e muito divertidos. Ele é basicamente uma comédia romântica histórica com fantasia. É muito bom e eu recomendo demais. E eu ainda preciso ver, claro, a série que saiu no Prime Video, porque eu ainda não vi, só vi o comecinho do primeiro episódio, mas pretendo continuar. A minha segunda recomendação pra vocês é um livro único, que é A Menina Mais Fria, de Cold Town, da Holly Black, minha autora favorita. Esse livro aqui é um pouquinho grosso, ele tem quatrocentas e poucas páginas, e ele é um livro de vampiros, só que tem o estilo da Holly, aquele estilo mais bizarro, aquelas coisas um pouco assustadoras e grotescas. Aqui a gente tem um universo onde o vampirismo virou uma espécie de pandemia. As pessoas, quando são infectadas pelo vampirismo, elas começam a sentir sintomas parecidos com resfriado. Então elas ficam como se fossem doentes e se tornam vampiras. E aí a sociedade aqui criou umas cidades-prisões, que são chamadas de Cold Towns, onde os vampiros ficam dentro. Se alguma pessoa que não é vampira, que não foi infectada, quiser entrar lá, ela até pode entrar, mas daí ela não pode mais sair. E a história aqui começa quando a Tana, a nossa protagonista, ela acorda em meio ao massacre, e um monte de gente morta ali, com muito sangue. E aqui a gente vai ter uma aventura, onde a protagonista vai salvar pessoas, e com a ajuda do ex-namorado dela, que foi um dos únicos que sobreviveu junto com ela, e está o massacre. E obviamente, em dado momento, ela vai entrar na Cold Town, vai se ver frente a frente com os vampiros. Então, como ele tem um pezinho na ficção científica, por trazer essa coisa meio, também distópica, digamos assim, das Cold Towns, desse mundo, ter os vampiros como conhecidos de todos, de viverem nessas cidades-prisões, e dessa coisa do resfriado e do vampirismo, isso faz com que seja uma fantasia ambientada no nosso mundo, onde a fantasia é mais simples. Mas eu devo avisar pra vocês, que quando eu li esse livro aqui, eu só li ele uma vez, eu achei ele um pouco lento. Então, ele é uma leitura mais devagar. Mas mesmo assim, é um livro muito bom, ele também tem representatividade trans, e eu gostei muito da leitura, eu espero um dia releia ele. A próxima indicação pra vocês, é uma dobradinha aí de indicações, que é O Bosque das Coisas Perdidas, e A Maldição do Mar, ambos da Shearn Shaw. Ambos os livros aqui, tem romance, eles são com personagens adolescentes. Em A Maldição do Mar, a gente tem uma cidade, que foi amaldiçoada, e que tem bruxas ali, bruxas do mar, que elas acabam voltando de tempos em tempos durante o ano, pra levar como se fosse sacrifício ali, tributo a alguns garotos, e elas acabam se apostando do corpo de meninas da cidade. Aí a gente vai ter o mistério aqui, de quem que essas bruxas do mar vão possuir, que são sereias, basicamente. E é um livro que traz uma aura de bastante mistério, assim, tem aquela coisa meio dark, sabe? E se passa numa cidadezinha do interior ali, então também é uma fantasia que acontece no nosso mundo, tem elementos mágicos no nosso mundo. E o Bosque das Coisas Perdidas, a gente tem uma menina em que ela é descendente de bruxas, a avó dela era, a mãe dela tentou deixar isso um pouco de lado, mas elas moram ali numa região, onde sempre que neva, acaba fazendo com que a cidade seja totalmente fechada ali, por conta da neve que cai ali, bloqueia estradas e tudo mais. E tem um bosque ali, que é um bosque meio mágico, que as pessoas que moram ali, tem medo desse bosque, então tem uma questão de realismo mágico nesse lugar. E também tem um mistério a ser resolvido, um mistério policial, que tá intrincado nessa situação aí da fantasia. Apesar de terem sido dois livros que eles me decepcionaram um pouco, porque eu sou um leitor de fantasia já de bastante tempo, eu acredito que ele vai funcionar bastante, com pessoas que gostam de livros jovens, de livros que são mais adolescentes, e que tenham a fantasia aí de uma forma mais leve. Então eu acredito que pode funcionar bastante com outras pessoas. Tem vídeo no canal aqui sobre esses dois livros, eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, todos os livros que tiverem vídeo, vou deixar tudo ali embaixo na descrição. Outra indicação de um livro que eu li há pouquíssimo tempo, é Entre Paredes Amaldiçoadas. Esse livro aqui é o livro de estreia da autora. A autora é descendente de jamaicanos, e ela traz essa representatividade aqui na história. É uma história que se passa na Etiópia, e que é uma releitura de Jane Eyre. A gente tem aqui os Debiters, que são uma espécie de magos ali, de feiticeiros, que eles conseguem utilizar a prata pra fazer alguns amuletos pra quebrar maldições. E a releitura de Jane Eyre tá no quê? A protagonista, a Andrômeda, ela é contratada pra trabalhar numa mansão, onde tem o senhorio lá, que é como se fosse o senhor Rochester de Jane Eyre. E vai ter o romance ali entre eles, só que tem toda essa aura de mistério, essa coisa da fantasia, de quebrar as maldições, mas também é uma coisa que é no nosso mundo, e traz muito dessa questão cultural da Etiópia. As comidas típicas deles, instrumentos musicais, os locais. Então é muito legal ter essa ambientação, tanto com a cultura da Etiópia, quanto também essa coisa mais gótica, dessa casa obscura, amaldiçoada. E tem algumas cenas que são um pouquinho, assim, com uma pitadinha de terror. Eu realmente amei esse livro, dei cinco estrelas quando eu li, gente. É um dos melhores, assim, que eu já li na vida, sério. E esse livro também tem vídeo aqui no canal. Vou indicar também pra vocês, Cafés e Lendas, onde a nossa protagonista aqui é uma orca que ela cansou de viver as aventuras dela ali, as quests e batalhando. E resolveu o quê? Criar um café. Uma cafeteria. Só que o café é uma bebida relativamente nova e que muitas pessoas da cidade não conhecem ainda. Então ela tem que criar toda uma estratégia ali pra conseguir atrair esses clientes e montar essa cafeteria e prosperar com ela. Então é uma fantasia bem cozy, que apesar de ter esses personagens que são fantásticos, a gente tem essa orca, a gente tem um rato ali, que é tipo um humanoide, que eles chamam de ratóide. Tem uma sucubo. Enfim, tem vários personagens que são típicos de fantasia, de RPG, mas ele não traz muito essa coisa da fantasia em si, da magia. Mas o dia a dia ali de uma cafeteria e de construir esse lugar tem também, claro, algumas problemáticas a serem resolvidas. Tem um mistériozinho também. É um livro que eu gostei demais. Ele também tem um conto no final, que é sobre a vida da Vivi, a orca, antes, quando ela vivia as aventuras dela lá, antes dela ter a cafeteria. Minha próxima indicação é Sombra e Ossos, que é o primeiro livro da trilogia Grisha. Apesar de ser uma trilogia e se passar em um mundo fantástico, nesse mundo onde existem os Grishas, é uma fantasia que ela é bem leve, ela é bem simples de entender. Os Grishas aqui, basicamente, eles são manipuladores de elementos e outras coisas. Eles trabalham com o que é chamado aqui de pequena ciência. E a gente tem a nossa protagonista, a Alina, que ela é a portadora do sol, que ela tem o poder, basicamente, de criar luz. E é um poder raríssimo, assim. Só que ela não sabia que ela era uma Grisha, que ela tinha esses poderes, ela apenas era uma cartógrafa ali do reino. E quando ela descobre isso, toda essa aventura começa. A gente tem um vilão muito bem construído aqui, muito legal. Tem um romance bem chato, mas, assim, o romance não tem tanto foco, assim, digamos que sejam 70% fantasia, 30% romance, talvez. Mas esse universo que a autora criou é muito legal e é muito simples de entender, é muito fácil, é uma fantasia bem basicona, assim. Então, eu acredito que se você tem disposição de ler uma trilogia, até porque são bem rapidinhos pra ler os livros, tá? Eles têm agora uma nova edição, uma capa nova, esse primeiro aqui tem uma capa azul. E também tem a série na Netflix que teve duas temporadas, que adapta os três livros. E eu realmente amo muito essa trilogia, amo muito esse universo Grisha. A gente aprender mais sobre esse universo, sobre esses poderes que eles têm, assim, é muito legal. Gente, tem Grishas que eles mexem com o sangue, então eles podem fazer um coração parar. Tem Grishas que mexem com o ar, que além deles conseguirem flutuar um pouquinho e fazer ondas de ar ali, fazer barcos navegarem, eles conseguem também tirar o oxigênio do pulmão de uma pessoa. Enfim, tem vários Grishas com várias habilidades incríveis. Recomendo demais. Outra recomendação, que é um livro que ia ser único, mas que agora vai ter continuação, que inclusive eu fiz um vídeo sobre ele bem recente aqui no canal, é Lições sobre Afogamentos. Esse livro aqui se passa em uma época que eu acredito que seja mais antiga do nosso mundo, mas que existem lendas ali de que existe um universo de fadas, um rei das fadas, o qual a nossa protagonista tem um passado, só que a gente não sabe se esse passado dela é real ou se é fruto de questões mentais dela, porque a autora aborda bastante aqui a saúde mental da protagonista, e ela é muito, muito fã de um autor que faleceu, começa o livro com esse autor tendo falecido, e tem o livro favorito dela, que é Angarad, que tem um rei das fadas nesse livro, enfim. E ela faz sua acudagem de arquitetura, e é convidada para trabalhar na mansão onde esse autor favorito dela morava, e lá ela vai descobrir vários segredos desse autor, e começar a desconfiar que não foi ele que escreveu os livros dele, e muito menos o livro favorito dela. Então o livro é um mistério que traz essa questão de será que é real ou não, toda essa questão do rei das fadas, todo esse universo que o autor criou, porque na cidade onde fica a mansão desse autor, que é lá no sul, eles acreditam bastante nessas fadas, então a gente tem todo esse mistério aí se isso é real ou não, e também o mistério de saber se o autor favorito dela escreveu mesmo ou não esses livros. Se você quiser saber mais, assista o vídeo que tem aqui no canal. Gente, o enquadramento mudou aqui porque eu tive que pausar a gravação e voltar agora, mas o nosso próximo livro aí é mais um livro da Holly Black, que é O Canto Mais Escuro da Floresta, esse é um livro único de fantasia, uma fantasia urbana, ou seja, se passa no nosso mundo assim como a maioria dos outros livros da Holly, ele faz parte do grande universo de Elfheim de O Povo do Ar, sabe a trilogia que tem Príncipe Cruel e tal, mas ele também pode ser lido como um livro único até mesmo porque ele se passa antes dos acontecimentos de O Povo do Ar. Essa é uma história que tem representatividade e a Holly traz tudo de uma forma muito legal, eu gosto muito porque esse livro ele começa como um conto de fadas, o desenvolvimento da história tem a fantasia, aquela coisa dos guerreiros, fadas, e o final também traz um pouquinho aí de contos de fadas. Aqui nós temos dois irmãos, o Ben e a Hazel, eles moram em uma cidade onde tem uma floresta ali ao lado e eles convivem meio que com as fadas ali da floresta, as fadas não mexem com eles, eles não mexem com as fadas, mais ou menos, porque a gente tem um caixão de vidro ali onde tem um príncipe das fadas que tá adormecido que é o Severin e os adolescentes ali da cidade vão sempre ficar ali em volta daquele caixão, eles ficam tocando músicas ali, fazendo festas, bebendo, aquilo ali virou tipo patrimônio cultural da cidade, sabe? até que um dia esse príncipe Severin acorda. A gente tem aqui uma protagonista que ela é uma guerreira super incrível e um protagonista que é um personagem muito doce, inocente e querido. Temos aqui batalhas, aventuras, uma pitada de romance muito legal e como ele é um livro curto, assim, não dá pra eu falar muita coisa pra vocês sobre essa história, mas saibam que a gente tem o reino das fadas meio que colidindo com o nosso mundo real e como ele se passa na cidade e no nosso mundo. Então eu acho que a Holly traz os elementos de fantasia nesse livro de uma forma mais leve que acredito que quem tá começando a ler na fantasia ou quem nunca leu Holly Black também pode começar por esse livro. Ele agora tem uma nova capa porque essa capa foi feita exclusiva pela galera record, mas agora ele foi lançado com a capa original inclusive no box de O Povo do Ar e esse livro vem junto e é um dos meus livros favoritos da Holly, gente. Eu amo demais essa história. Uma fantasia que eu acho que ela é super levezinha, assim, e quem não tá acostumado a ler fantasia, que não gosta tanto de fantasia pode gostar muito é a trilogia de A Rebelde do Deserto. A gente tem uma protagonista aqui que é a Amani. A história que começa quando ela foge da vila dela porque ela tava prometida em casamento pro seu tio que é uma coisa bem bizarra. E aí ela vai se aventurar pelo deserto e essa trilogia traz as mitologias do deserto. A gente tem aqui os dynes que são como se fossem aqueles gênios, sabe? Tipo o gênio da lâmpada. Eles têm os poderes ali e tem pessoas que querem capturar eles, usarem os poderes deles. Tem outras criaturas mágicas aqui também. E durante essa trilogia a gente conhece também um pouco da política desse lugar de como é o funcionamento desse império do sultão. A gente também acaba conhecendo no segundo livro o harem que esse sultão tem com várias mulheres e lá. E pra mim a parte mais legal do livro o segundo livro é o meu favorito porque a gente adentra mais na política desse reino e também tem essa parte da fantasia dos dynes e a história é super levinha uma história super jovem então eu acredito que seja bem fácil de ler porque a fantasia é bem básica assim, bem leve e sabe é tudo muito tranquilo tem as aventuras ali tem um pouco de romance também rivalidades familiares além de rivalidades pelo poder e tem vários poderes aí relacionados a esses dynes porque tem os filhos dos dynes que são humanos no caso filhos de humanos com dynes né então como se fossem semi-deuses sabe semi-dynes e eu recomendo gente recomendo demais é super rapidinho de ler a trilogia os três livros são assim fininhos e eu não conheço ninguém que tenha lido essa trilogia e que não tenha gostado sério e falando ainda de mitologia que querendo ou não a mitologia é também uma espécie de fantasia eu tenho pra indicar pra vocês Ariadne esse é um livro único ele conta a história da Ariadne quando ela deu o fio ali pro Teseu pra ele enfrentar o Minotauro no labirinto traz toda essa história da Ariadne e depois quando ela foge do seu pai o rei Minos enfim quando ela vai ficar em uma ilha lá ela vai conhecer também um deus da mitologia quem conhece a história de Ariadne já vai saber mas aqui é uma história mais romanceada mas é mais uma tragédia do que um romance em si traz bastante a fantasia que está presente na mitologia grega e além de ser um livro de mitologia uma fantasia mais leve nesse sentido de ser um tipo de fantasia que a gente conhece por conta da mitologia que a gente já ouviu falar mesmo que não tenha muito conhecimento de mitologia grega com certeza já ouviu falar da história de Ariadne mas tem algumas mudanças aqui eu gostei das mudanças que a autora criou e acho que a história é bem realista assim da maneira que ela consegue ser eu recomendo bastante mas não é finalzinho feliz não de contos de fadas já aviso isso desde já pra gente aproveitar aí o gancho das mitologias a gente tem também as crônicas do Scane que é uma trilogia também a pirâmide vermelha o primeiro livro essa é uma história mais infantil juvenil mais adolescente assim onde a gente tem uma aventura que é do Ricky Riordan o mesmo autor do Percy Jackson eu gostei muito de ler essa trilogia aqui porque eu aprendi muito sobre a mitologia egípcia muito mesmo assim muito legal e assim como todos os livros do Tewik a gente tem uma missão pros personagens cumprirem a gente vai chegar perto aí dos deuses da mitologia egípcia por exemplo a deusa gata que é a Bastet o deus do sol o Ra a aventura é muito legal e tem uma coisa meio de espionagem meio de detetive de mistério junto aqui aí eu recomendo bastante é uma trilogia bem gostosa de ler os três livros são mais ou menos grandinhos assim eles tem o que? quatrocentas e poucas páginas por aí cada um da trilogia uma outra trilogia que eu acho bem levinha e bem rapidinho de ler inclusive tá no Kingdom Unlimited é a trilogia Rex Hall que é da Rachel Hawkins que é a mesma autora de Como Sobreviver à Realeza se eu não me engano aqui a gente tem o nosso mundo onde existem seres mágicos alguns deles são bruxas fadas vampiros e a nossa protagonista que é uma bruxa e vai pra esse reformatório basicamente uma escola aí de magia e tem alguns misteriozinhos lá é um livro bem adolescente bem gostosinho de ler essa trilogia e é muito rápido de ler gente a escrita da autora sim é muito gostosa o livro também é bem pequeno né eu li essa trilogia muito rápido e eu gostei bastante achei os personagens bem divertidos mas assim é bem adolescente tá é bem um negócio de teen assim é bem tipo 15 anos mas eu gostei bastante dessa trilogia tem um pouco de romance também aí tem um mistério ali de quem que fez tal coisa quem que é a raça que é culpada de coisas que aconteceram ali e tem essa coisa de batalha da luz contra as trevas gostei bastante da trilogia e é bem levinha assim é bem adolescente bem levinha e tem até que bastante foco no romance então acredito que quem não é muito acostumado com fantasia tem bastante chance de gostar a sereia da Kera Cass é um livro de fantasia mas que se passa aí no nosso mundo com sereias só que as sereias aqui são diferentes quando elas se transformam em sereias quando elas entram no mar elas são cobertas por uma espécie de vestido feito de coisas marinhas assim como se fossem de conchas sabe de pérolas enfim aqui basicamente a protagonista foi transformada em sereia porque ela ia morrer no naufrágio mas ela acabou sendo salva com isso ela se transformou numa sereia mas pra isso ela vai ter que ceifar a vida de vários caras ali então o canto dela atrai os homens pra que eles morram afogados ali aquela coisa meio clássica de sereia até que ela conhece um carinha ali que eu já nem lembro mais o nome gente perdão faz tempo que eu li e apesar dela querer seguir bem certinho arrisca assim essa missão dela de atrair os homens com o canto dela quando ela conhece esse carinha ela se apaixona enfim tem esse foco no romance tem um quem gosta bastante de romance quem gostou da seleção tem essa mesma vibe a mesma escrita super fluida da Kiera Cass a Kiera tem uma escrita assim que a gente acaba lendo tudo muito rápido né é uma escrita bem rápida mesmo assim bem objetiva também bem leve é difícil a gente cansar enquanto tá lendo então eu recomendo também pra quem não tá acostumado a ler fantasia porque ele foca bem mais no romance e pra você que gosta de terror não gosta tanto da fantasia assim mas gosta do terror eu indico A Duologiana Vestida de Sangue esse aqui é o primeiro livro né a gente tem aqui o Cass que ele caça e mata os mortos com uma espécie de adaga ali uma faca que ele herdou do pai dele que também era um caçador de fantasmas ele conhece a Anna e ele acaba aos poucos tendo uma ligação com ela uma amizade com ela mas esse livro ele não foca nessa amizade que futuramente vira um romance ele foca totalmente na questão dos fantasmas como que é o mecanismo ali de funcionamento deles tem outros seres aqui outros perigos também existe uma missão ali pra eles fazerem e nessa fantasia a Kendra e Blake que inclusive é a mesma autora daquela série de Três Coroas Negras sabe? ela foca muito nessa coisa da fantasia puxada pro terror então a gente tem algumas cenas aqui meio gore a gente tem umas cenas bem de terror assustador mesmo de cortar uma pessoa decepar a pessoa ali os fantasmas em si são bem assustadores as cenas em casas ali mal assombradas também são bem assustadoras tem uma vibe bem thriller assim apesar de ter um protagonista adolescente de ser uma duologia adolescente ela foca muito no terror então é muito mais terror então pra leitores aí de livros que tem essa pegada mais de terror e que não gostam tanto de fantasia ou que querem uma coisa a mais no nosso mundo tem aqui ó essa duologia perfeitinha maravilhosa que se passa no nosso mundo que tem fantasmas e que é focada no terror e que eu adoro outra fantasia que eu também acho bem legal que ela é bem levinha eu tenho livro físico aqui mas eu não achei ele pra mostrar no vídeo é A Chama de Amber é da mesma autora de A Maldição do Tigre esse é um livro único de fantasia onde a gente tem um universo ali que é meio Halloween naquele lugar e assim eu aviso que a protagonista é bem chata bem boba bem imatura ela é adolescente enfim mas a gente tem a mitologia aqui do Jack o Jack Lanterna sabe da abóbora lá de Halloween a gente tem essa mitologia de uma forma bem legal a ambientação do livro é a melhor coisa dele a autora acerta muito na ambientação toda essa mitologia de Halloween assim é muito legal e também tem uma espécie de portal lá onde a protagonista vai pra um lugar que é todo steampunk assim tem aquelas máquinas aquelas coisas de fumaça aí ela conhece personagens lá que são meio ilha do Dr. Mouru sabe cientista maluco assim tem um romancezinho também mas a ambientação desse livro é muito legal tem essa parte mais urbana da cidade do Halloween decoração essa coisa toda mas é uma fantasia super rápida de ler super leve super fácil sabe tem vídeo aqui no canal também foi uma leitura que realmente me surpreendeu demais assim eu não esperava gostar bastante se você deixar de lado a protagonista chatinha com a coisa do romance ali o restante do livro a ambientação a mitologia a parte de fantasia é muito boa muito interessante e como eu falei fácil de entender também uma fantasia também bem levinha que acredito que quem gosta bastante de romance vai gostar é o garoto dos meus sonhos nesse livro aqui a protagonista a Alice ela sonha com um menino há muitos anos que é o Max e ele tá sempre nos sonhos dela sempre sempre e ela sente como se ela conhecesse muito ele profundamente de tanto que ela sonha com ele até que um dia ele aparece na vida real mas ela acha que não é aquele do sonho dela porque ele não conhece ela e lá nos sonhos ele parece realmente gostar muito dela e ser muito amigo dela e a gente tem o desenvolvimento aí desse romance e ela descobre que tem alguma ligação com esse Max tanto dos sonhos dela quanto esse Max que apareceu na escola e que isso tem a ver um pouquinho com o realismo mágico e com ficção científica porque ambos participaram no passado de uma espécie de experimento científico umas coisas relacionadas a sonho então é uma leitura bem levinha bem gostosa de ler bem rapidinho também o livro é super pequenininho e quem gosta de romance romance mais adolescente assim vai gostar bastante dessa história é uma história bem quentinha no coração assim mais uma história que não é quentinha no coração gente é o Mistério das Irmãs Hollow aqui é uma jacket que eu fiz que eu ainda não postei o vídeo lá no Instagram mas eu pretendo postar em breve a capa aqui no Brasil saiu essa capa aqui ó que eu acho ela bem bonita esse livro aqui foi o meu livro favorito de 2022 se eu não me engano também tem vídeo aqui no canal sobre ele basicamente a gente tem a história de três irmãs que quando elas eram muito pequenas elas desapareceram e reapareceram um mês depois mas elas voltaram com algumas mudanças físicas e com alguns comportamentos diferentes estranhos e isso afetou muito a família delas afetou a saúde mental do pai delas também e elas acabaram enfim crescendo se tornando adultas ali a mais nova ainda é adolescente mas a do meio se tornou uma estrela do rock uma estrela da música a mais velha tem uns gostos estranhos assim tipo taxidermia e tal e também é um ícone da moda e aí a gente tem toda essa aura de mistério do que aconteceu no passado delas e traz uma mitologia se eu não me engano escocesa que é uma mitologia também que a Holly já usou e que muitos outros autores aí de fantasia usaram e esse livro ele é basicamente todo nesse mistério do que aconteceu com elas nesse passado e também que está acontecendo uma coisa aí porque uma das irmãs desaparece e a irmã mais nova que é a protagonista vai tentar ver o que aconteceu com essa irmã dela procurar buscar pistas e ela começa a ser perseguida e tem umas cenas muito assustadoras gente tem uma cena no hospital assim que eu morri de medo é muito muito boa essa história gente eu amei demais demais e a autora resolve tudo no final mas deixa um ganchinho assim pra como se fosse ter uma continuação mas tudo é resolvido a gente tem também a parte fantástica a parte da fantasia que não fica só tipo prometendo o livro inteiro sabe realmente a gente tem essa parte da fantasia mas se passou no nosso mundo mas com essa ambientação bem gótica assim uma coisa mais obscura mais dark sabe mas é uma fantasia fácil de entender fácil de ler e como foca no mistério e eu sei que muita gente gosta de livros de mistério assim acredito que vai gostar bastante dessa história a gente tem também a Calantopia que se passa no nosso mundo é um livro nacional inclusive é um livro todo ilustrado tem vídeo aqui no canal inclusive um vlog de leitura sobre ele aqui se eu abrir vai cair tudo gente mas ele tem várias ilustrações tipo essa daqui porque o autor ele é ilustrador e essa história aqui é sobre o folclore brasileiro então a gente tem uma aventura onde o protagonista encontra vários seres da mitologia e do nosso folclore brasileiro é uma história super rapidinha de ler bem gostosinha sabe gostei demais recomendo e o livro é lindo gente é sério esse livro toda a edição é linda a capa maravilhosa a história é linda recomendo demais e por fim gente o último livro de indicação aqui dessa lista que também tem vídeo aqui no canal também tem vlog se eu não me engano é a sociedade super secreta de bruxas rebeldes a gente tem uma youtuber aqui que ela é bruxa só que ela finge que ela é bruxa no youtube mas ela é bruxa na vida real e ela teve uma infância um passado assim muito difícil muito triste porque as bruxas elas acabam não ficando nunca juntas no mesmo lugar sempre ficam meio separadas porque coisas ruins acontecem quando as bruxas estão juntas por conta de ter muita magia no mesmo lugar ela conhece algumas bruxas e tal elas se encontram de tempos em tempos em locais assim meio remotos que não vão acontecer nenhum problema e por pouco tempo como se fosse uma reunião ali dessas bruxas do clã delas e a história começa quando a protagonista recebe uma proposta de que ela cuide de três bruxinhas crianças pra que essas bruxas aprendam a controlar a magia delas só que a pessoa que contratou ela não deveria saber uma pessoa qualquer não deveria saber que ela é bruxa então ela fica meio chocada assim mas vai lá ver qual é que é e aqui a gente tem uma história de found family que é aquela família encontrada protagonista que sempre foi muito sozinha na vida por conta de ela ser uma bruxa de as bruxas não poderem ficar juntas ela vai lá cuidar dessas bruxas mesmo contra todas as regras cuidar dessas crianças e elas são crianças muito apaixonantes a gente tem também outros personagens aqui que moram nesse mesmo lugar e que ajudam a cuidar dessas bruxas é uma história muito linda muito cozy fantasy assim muito fofa se passa no nosso mundo nos tempos atuais e traz essa questão da bruxaria de uma forma bem levinha não é nada muito profundo sabe é mais superficial essa coisa da bruxaria mas ao mesmo tempo muito gostosa de ler eu acho que pra quem não gosta de fantasia e gosta de romance aqui também tem romance um pouquinho de mistério sabe tem tudo isso nesse livro ele também tem umas pitadas assim de diversão que são muito boas aí eu amei essa leitura que indico demais também esses foram então aí os 20 livros mais ebook ali que eu mostrei né de fantasias para iniciantes fantasias para quem está começando a ler fantasia querendo se aventurar nesse gênero eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo por favor clique em gostei ali embaixo se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu ative o sininho aquela coisa toda me siga nas minhas redes sociais todas elas eu sempre estou atualizando as minhas leituras por lá quero trazer mais dessas listas de fantasias para vocês quero trazer listas de romantasias sei que alguns dos livros que eu mencionei aqui eles podem ser considerados romantasia também mas eu quero trazer uns que eu acho que são mais romantasia especificamente também quero trazer livros de fantasia em infanto juvenil onde a gente tem protagonistas crianças ali pré-adolescentes que são aquelas crianças super fofinhas assim que tem aquela fantasia mais bonita mais lúdica enfim quero trazer várias listas de fantasias aqui para vocês já que é meu gênero favorito então quero trazer mais esses vídeos aqui realmente espero muito que vocês tenham gostado terceira vez que eu falo isso e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau